Alê, alê, papo fuleiro, Black Story Mais um videozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês na ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode dar um dislike Mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro Não tá inscrito, se inscreva aí Ative o sininho e receba as novas notificações Final de semana movimentado, né, compadre? Eu acho que deixaram com refluxo em certas situações Mas antes de começar esse conteúdo, solta a vinheta Mais um videozinho pra conta Mais um videozinho pra conta Pois bem O bicho pegou no Castelão O bicho pegou lá em... Lá na Ilha do Retiro, né O bicho pegou em Curitiba No Atlitiba E a gente fica batendo nessa tecla A gente vê que tá tudo muito fácil, né As coisas acontecerem estão muito fáceis, né Nós separamos algumas imagens Publicáveis Porque tiveram imagens aí impublicáveis, né Vídeos impublicáveis Gente no chão e tal Lá em Curitiba Mas o que a gente vem se alientar, cara É o mal preparo de certas situações, né Vem lá na Ilha do Retiro Até o bombeiro civil e a bombeira civil apaiaram Eu acho uma atitude irreprovável A jovem do esporte lá numa guerra Né, situação e oposição, né É... Que parece que não tem fim E a gente tem algumas imagens aí Eu vou soltar E na volta eu comento Se liga aí Os caras estavam vindo, os caras virem sim Que zonas? Que zonas? Agora vem lá A Bahia, o Zomaliá Pau do cara, pai Viu? 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 Meu homem Meu carai Eu correndo Eu correndo Bora lá Azul é foda azul Olha ali Olha as pés Correu 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 Tome Tá a pedra do cara na mulher Doitinho O que é o pedra? Até desgosta! Sai dae, papi! Sai dae, papi! Pau do cara! Fura aguentou não, pô! Vai que merda, meu irmão! Pega do cara! Tu viu que ele quase pegou em mim, doido! Bota pra cima, pãe dos caras! Vai, vai agora, vai agora! Vai, vai agora, vai agora! Vai você correr, tá aí dos caras! Eita, baquita! O guarda levou ali, ó! Cadê o Garlivé? Como o Garlivé chega? É, é, é! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, o cara levou o velho! Baquita do caralho! O velho levou o velho agora! Olha a nega mole, mole, mole no caralho! É, quando tava sem ninguém, a boca vai foder! Vai! O cara jogou uma pedra, quase pega a mão! Ui, pegada, se fuder ela! Aí, oi, pegada, se fuder ela! os cara é tudo louco o o o o o o o o O que é isso? 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 com ação social e já comprei uma parte falta outra é eu tô sabe não tô conseguindo desenvolver não tô conseguindo desenvolver infelizmente meu canal você vê que deu uma parada falei né na última quinta-feira eu fiz o vídeo do ano do pessoal do corinjas nem não tô conseguindo desenvolver o trabalho do canal não tô conseguindo botar minha vida pra andar né é já falei qual é o motivo processo de separação não tá maneiro não tá legal eu não tô conseguindo administrar isso na minha cabeça tô conseguindo administrar isso no meu dia a dia né e assim né tá cada vez mais difícil de desenvolver né eu espero que essa semana hoje tô conseguindo fazer o primeiro vídeo da semana aí né eu vou conversar com o grupo de membros que a gente faz essa ação social aí que não precisa ter data para fazer ação social né não precisa ser né precisa de algum que fazer dessa vez conseguiu arrecadar legal é próximo vídeo eu vou fazer o sorteio das caixas da regata do canal que o pessoal de são paulo dos gaviões compraram é o pessoal do color shop também comprou o pessoal do rio de janeiro que comprou ainda tem alguns nomes ainda se alguém tiver interessado na regata do canal que modelo antigo né é eu vou estar fazendo esse sorteio aí eu vou estar vendo essa rifa eu quero pedir desculpas a vocês que eu não tô conseguindo né se aquele tomé nem de dar vibração que também pra cima porque é o problema todo mundo tem né e eu não sou diferente não sou diferente né tô tentando aí aos trancos e barrancos né passar essa fase aí né vai passar né vai passar nessa vida só não tem jeito mesmo que falam só não tem jeito da morte quando chega a hora é um abraço é seja membro seja membro do anual aí já está aí do dia aí né fez um contato né até vou ter que falar com ele hoje né na data de hoje segunda-feira né para estar resgatando esse material aí é 50 reais um membro anual você participou do grupo sorteio né temos a festa do canal no mês que não no ano que vem dia 18 e 19 de março é é piscina churrasco grupo de pagode enfim vai ser uma super confraternização da rapaziada né que gosta do canal que aposta no trabalho do canal é para a gente poder tá se conhecendo aí muita gente conhecendo pessoalmente não pode entrar com material de torcida você pode cabeça do seu clube mês que vem mês de novembro a gente né com fé em deus tudo der certo vamos estar lá na gtr alvinegra cinco anos na cidade de rio-v-negra no bocão flavinho porra ferrugem dedé nessa rapaziada toda a gente vai tá fazendo tudo para estar presente nessa festa de vocês aí tem festa em dezembro da turpe tem muitos eventos aí para o canal ver se a gente sai né com o pai de sair desse marasmo aqui né para poder tá executando aí executando todo um trabalho aí por enquanto vou ficando por aqui forte abraço a